Salve família, seja mais uma vez bem-vindos a Hyped Content, você já me conhece, eu sou Filipe Escudeiro e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo o nosso primeiro haul. E nesse haul eu vou mostrar para vocês o meu último pedido da Nova Man e vocês vão ficar de cara com essas peças. Se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o like que é muito importante para que o YouTube recomende nosso vídeo para outras pessoas e assim a gente consiga ganhar ainda mais inscritos e trazer mais conteúdo para vocês. E eu vou começar mostrando as Varsity Jackets que eu escolhi do site deles. A gente vive um momento aqui no Brasil que essas jaquetas universitárias, jaquetas colegiais, elas são uma febre e a gente tem muita dificuldade de encontrar e vocês podem encontrá-las na Nova Man. A primeira jaqueta que eu vou mostrar para vocês é essa Varsity aqui, ela é toda preta com esses detalhes na gola, nas mangas e aqui embaixo em branco assim como nos bolsos tem esse escrito aqui Money is the key e esse G atualhado em laranja e para combinar com esse laranja dele tem escrito Finesse aqui atrás. Para mim também é muito importante que nas jaquetas se tiver algo escrito que seja alguma coisa suave, que não seja nada que fuja muito da minha personalidade. Eu adorei essa jaqueta, já usei algumas vezes e já já vou mostrar para vocês como que é o caimento dela no corpo. É bom vocês já irem se preparando porque esse vídeo e a maioria das peças são Varsity. Essa daqui é outra Varsity toda em verdinho, eu confesso que ainda gostei mais dessa, foi uma das que eu mais gostei, porque eu tenho roupas já que eu sei que vão combinar com ela, ela tem esse N atualhado em verde, tem essa bola 8 e ela mistura materiais, ela tem esse couro sintético e eu gosto desse trabalhinho que tem aqui no punho, que é verdinho e branco fazendo essas listrinhas, eu achei bem fofo, a mesma coisa segue aqui embaixo e na gola. Aqui atrás tem escrito Official World Wild e eu já montei um look com essa jaqueta aqui que para mim foi um dos meus favoritos ultimamente, que eu vou mostrar para vocês também. Mas das três Varsity que eu pedi para a Nova Man, essa daqui sem dúvida foi a que eu mais gostei. Assim como a última ela mistura tecidos, ela tem essa manga também em couro sintético, mas ela tem esses ossinhos aqui atualhados que eu gostei muito, porque ele não é branco branco, é uma coisa assim mais um gelo e assim como na última que eu mostrei para vocês, também tem essas listras aqui preto e branco que acompanha nessa parte de baixo, nos punhos e na gola. Aqui na frente ela tem escrito King e aqui atrás ela é lisa. Essa daqui eu amei e o look que eu montei com essa daqui, vocês vão ficar de cara. Já essa última jaqueta, eu, na hora que eu vi, eu quis ela, porque quem acompanha o Streetwear atual tem visto que o couro tem aparecido bastante, ainda que seja de forma sintética, ela também tem esse detalhe aqui na gola, que é de pelinho, que deixa um pouquinho mais confortável, mais aconchegante, né? E ela tem vários detalhes, como esses dois bolsos na frente aqui, inclusive esses mini pockets aqui e ainda esse detalhe de zíper. O punho dela tem esse tecido elástico, que também acompanha nesse detalhe que fica aqui embaixo e atrás ela é toda lisa e eu também gosto que apesar das costuras delas serem da mesma cor, ainda é um pouco aparente você ver os recortes da peça. Eu tenho várias, vários outfits para montar com essa peça daqui, acho que dos outfits que eu vou mostrar hoje, com essa jaqueta é o mais legal de todos. Já que eu falei bastante de jaqueta, das partes de cima, chegou a hora de eu mostrar as calças para vocês. Se vocês acharam que as jaquetas estão legais, senta aí para você ver a calça. A começar por uma peça que eu estou procurando há muito tempo, eu estava procurando isso aqui há muito tempo. É como eu falei, quem está acompanhando o High Fashion atual sabe o quanto o couro está presente. Eu precisava de uma calça preta de couro, ainda que sintético, para poder fazer minhas produções. Eu uso ela como jogger, mas eu também dou uma macetada ali na hora, dobro a barra dela ali para poder fazer ela parecer que não é jogger, então ela fica um pouquinho mais versátil. Consigo fazer das duas maneiras. Ela tem esses bolsos com zíper, o que eu achei muito bonito e esse cadastro aqui ajuda a você ajustar na sua cintura, né? Uma dica que eu deixo para vocês é saibam as suas medidas, assim na hora que vocês forem comprar, vocês vão conseguir comprar certinho. E falando ainda em couro sintético, essa era a outra calça que eu precisava, tá? Ela é caramelo e ela não é jogger dessa vez, ela tem um passador de cinto, como vocês podem ver aqui. Ela tem esses botões em cor metálica, prata e sem dúvidas essa daqui é a que tem o melhor caimento para mim. Eu amei demais isso aqui de bota, fica sensacional, vocês vão poder conferir depois. Essa peça realmente é muito legal. Todas as vezes que eu usei essa calça, as pessoas me perguntaram onde eu comprei. E para quem curte umas calças menos ousadas, umas opções mais cargo, eles têm na Nova Man essas opções de ripstop, tá? Essa daqui ela é verde claro, eu gostei bastante, não chega a ser menta, mas é uma cor que se aproxima e eu nunca tinha visto uma calça cargo dessa cor, então de fato essa peça ela acrescentou no meu acervo. Ela tem esse bolsinho aqui no lado direito, no mesmo bolso do lado esquerdo e aqui embaixo você pode ajustar ela com esses cadarços. Da mesma forma, ela tem passador de cinto e esses bolsos traseiros, que é o que fazem ela ser uma cargo, né? Essa capacidade de carregar as coisas. E também tem essa opção de cor, que também é de ripstop, ela é um marrom com um tom de terra, apesar de eu ter várias peças de tons terrosos, dessa cor eu ainda não tinha. Então eu escolhi essa daqui para poder ampliar o meu acervo e ampliar as minhas possibilidades. Ela também tem os mesmos bolsos, que é a outra, em ambos os lados, os bolsos traseiros e também esse detalhe de cadarço para você poder ajustar a barra da calça se você quiser fazer que ela pareça uma carga ou não. Eu gosto disso porque você tem as duas opções. Bom, essas peças estão muito bonitas aqui na Arara e eu mostrando para vocês, mas chegou a hora de ver como que elas ficam no corpo. Então chega de enrolação, e vamos experimentar tudo. Música O que eu mais gostei desse look foi essa brincadeira que eu fiz com os tecidos, compondo o couro da manga da jaqueta com o couro da calça. E essa calça, ela é simplesmente perfeita. Eu acredito que se ela fosse inteiramente preta ainda, sem esse detalhe do bolso, ela ainda seria linda. Mas esse bolso com esse zíper metálico faz ela ter um detalhe a mais, eu acho que dá um pouco de requinte na peça. E é como eu falei, eu uso ela de jogger, como vocês ainda vão ver hoje, mas eu também dobro ela para dentro uma vez, para ela esconder essa barrinha de jogger da calça e eu poder dar um pouco mais de versatilidade para essa peça. A jaqueta, ela dispensa muitos comentários. Eu adorei esse tecido atualhado que tem na manga dela, na parte que tem os ossos desenhados na manga. Simplesmente essa jaqueta, ela é perfeita e muito fácil de usar. É uma peça bem coringa, ela é toda preta praticamente e ela só tem esses detalhes mais claros para ter um ponto de luz, que é o que faz essa peça ser tão bonita. Essa jaqueta, essa calça parece que foram feitas para compor esse outfit. Se você for ver, a gente brincou com várias tonalidades de verde, entre os tons de verde que tem na jaqueta, o verde escuro que tem nesse N, o verde mais claro que tem nesse plexo todo da jaqueta e o verde ainda mais claro da calça. O que eu mais gostei dessa calça são essas costuras que tem no joelho, então ela segmenta bastante essa parte do joelho e as dobras da calça acabam acontecendo durante um movimento justamente ali. Então eu achei isso bem interessante e eu também gostei muito dessa mistura de materiais que tem na jaqueta, esse couro sintético claro, esse detalhe da bola 8, essa jaqueta realmente é muito legal. Também gosto desse detalhe que tem para fazer essa amarração na barra da calça, que permite um ajuste para ele ficar ideal para o caimento que você quer sobre o calçado que você vai usar. O que eu mais gostei dessa calça foi a fluidez desse tecido. Mesmo quando eu estou me movimentando bastante, descendo de uma escada, eu gosto da forma como o tecido se comporta, como que ele dobra e ele se mantém caindo por cima dessa bota. Para mim, essa bota também fica perfeita com essa calça. Foi um match que eu já estava procurando há muito tempo e eu encontrei lá na Nova Man. Eu gosto também como se comporta o tecido nessa parte da baguilha que não fica dobrando muito e também como fica atrás nas pernas. Eu achei que fica muito bonito e é uma peça que eu super recomendo. Esse look eu optei por fazer ele todo em couro, repetir essa calça, só que numa proposta diferente. Se vocês forem notar, eu não dobrei a barra dela e agora ela realmente veio como uma jogger. E essa jaqueta ela dispensa comentário. Essa jaqueta linda demais, eu realmente sugiro que todo mundo tenha uma peça desse tipo no acervo. E essa daqui, sem dúvida, é a melhor opção. Eu nunca vi nada aqui no Brasil vendendo mais legal do que essa jaqueta para poder fazer esse mood todo em couro. Uma vibe bem em canê. Esse detalhe que tem na gola, dela ser de pelinho, deixa essa peça bem mais aconchegante, dá aquele toque de bem aquecidinho. E se eu fosse sair com esse look, eu reproduziria ele dessa mesma maneira, mas ainda usaria uma luva de couro na minha mão para ficar ainda mais mais over, na vibe de leather. Nesse último look, eu combinei essa calça de ripstop, nessa cor marrom, com essa jaqueta Varsity com esse G em laranja. E na minha opinião, laranja e marrom tem um fit sim, a tonalidade é próxima. E acabou rolando esse color blocking, porque em cima ficou preto e embaixo ficou em tons terrosos. E essa calça é exatamente a mesma calça do look anterior, daquela que era verde, só que de outra cor. Tem esse mesmo detalhe no joelho, que durante a movimentação dela é onde se dobra na maior parte das vezes. O que eu mais gosto dessa jaqueta, sem dúvidas, é esse detalhe atualhado desse G e o escrito finesse atrás, que acaba combinando, trabalhando tons de laranja diferentes. A gente vai deixar aqui na descrição o link de todas as peças que a gente mostrou hoje, e se você quiser adquirir, é só clicar lá e ser feliz. Analisando os looks que eu usei hoje, o meu favorito foi esse inteiro de couro. Eu acho bem diferenciado, um look que tem bastante identidade. E se eu precisasse ir em um lugar e eu quisesse ser notado, sem dúvida, esse seria o look que eu ia usar. Não que eu não tenha gostado dos looks de Fast Jacket, pelo contrário, eu sou um grande fã desse tipo de peça e eu vou usar bastante. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse Try and Roll, e se vocês gostam desse formato de vídeo, comenta aqui embaixo que a gente quer o feedback de vocês. E na sua opinião, qual o look que vocês mais gostaram que a gente mostrou hoje e qual peça dessas vocês queriam no seu acervo? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, assim você não fica por fora de nada do que sai por aqui. A gente solta vídeo todo domingo às 15 horas e eu conto com vocês. Tchau, tchau.